E aí, manos, de boa é o seguinte, rapaziada? Hoje estamos aqui em um novo jogo de One Piece no Roblox, tá ligado, cara? Que é basicamente aqui o Razepiece, mano. E, bom, esse era, como eu posso dizer, mano, meio que o antigo Project New World, rapaziada. Que era basicamente aí um jogo, entre aspas, do youtuber Axiori, que é um youtuber muito conhecido aí pela comunidade do Bloxfruits, tá ligado, cara? Então, bom, basicamente, rapaziada, pelo que eu entendi, esse era o Project New World e agora parece que eles estão com novos donos, ou sei lá, só resolveram mudar o nome e atualizar muita, mas muita coisa, tá ligado? Realmente, mano, o jogo teve um rework total, tá ligado? A única coisa que eu continuei aqui do Project New World foi literalmente, sei lá, o meu level e também aqui meio que essa espadinha, né, mano? Mas, enfim, a gente tá aqui na tela inicial do jogo, basicamente, onde a gente meio que escolhe aqui a nossa facção, né? Se a gente quer ser pirata ou da marinha, inclusive se a gente for marinheiro, a gente vai com essa roupa aqui, mano, feia demais, tá ligado? Então, vamos de pirata aqui e a gente tem aqui algumas raças, mano. Human, Elf, Tribo dos Três Olhos, Skypen, Fishman, Minx e Bog, Demon, Dragão Celestial, Lunário, Dragonoid ou o Clã D, né, mano? Que é, basicamente, aí, o Clã do Luffy, né, cara? E, bom, tô com 9 spins, só que não vou rotar nada não. Eu vou de Demon mesmo, porque dá as coisas de velocidade aqui. E eu acho que já é o suficiente pra gente jogar aqui de boa, tá ligado, cara? Então, é isso aí, rapaziada. Hoje a gente tá aqui pra, basicamente, jogar esse jogo e explorar bastante coisa nele, tá ligado? Então, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal também, tá com o Amaral? Agora sim, bora que bora, tá ligado? A gente já começou muito bem aqui, mano, porque eu acho que já vou ganhar, é, eu acabei de ganhar 150 mil, tá ligado? Muito bom, mano, muito bom. Tem esse bagulhinho aqui de Daily Helots, que toda semana, aparentemente, a gente começa a estar ganhando aqui bastante coisa, mano. Bagulho de 2xp, random common fruit, 50 gemas, gemas, gemas e por aí vai, tá ligado? Essas gemas a gente utiliza aí meio que pra poder roletar frutos, tá ligado, mano? E, bom, rapaziada, como vocês estão vendo aqui, né, eu tô no level 90, porque, como eu disse, o nosso level lá, o Projeto no World meio que continuou. Entretanto, eu acho que eu tava level 20, 25, 30, mais ou menos, tá ligado? Eu acabei upando aí um pouco, porque, mano, eu queria ver como que era o jogo, tá ligado? Se tava da hora ou não. Inclusive, mano, que arvorezinha estranha, cara. Não vou falar que é feia não, tá ligado? Mas, papo reto, mano. Também tá bonito não isso aqui não, cara. Mas, beleza, mano. Bom, eu tô aqui na segunda ilha do jogo, se eu não me engano, que é basicamente que é a elizinha de bug. Inclusive, se a gente vier aqui no menuzinho, eu consigo estar acessando aqui o mapa, acho que é aqui. Aqui, meu, cara, a gente consegue estar acessando basicamente o mapa do jogo todo, tá ligado? A gente começa aqui na ilha de nível 1, obviamente, e depois a gente vai indo aí pras outras ilhas, tá ligado? Então, beleza, né, mano? A gente tá aqui na ilha de nível 90. Não, na verdade, 90 é a próxima, que é a Long Park. Ok, a gente já tem que meter o pé daqui, mano. E tem mais ou menos recompensas de áreas aqui, cara. Interessante, tem logo três, mano. Mais velhinho, cinco gemas e uma fruta. Ok. O que a gente pegou aqui, mano? Acho que isso aqui é um spin, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso inventário pra ver o que a gente tem, cara. Eu já tenho spin, mano. Eu tenho 100 de spin e pata, tá ligado? Então, eu não quero isso aqui, não, mano. Vamos dropar isso aqui antes que eu acabe comendo, tá ligado? E beleza, mano. Como vocês estão vendo aqui, rapaziada, eu tô com o mestre de combate aqui, obviamente, tá ligado? Eu tô com a espadinha que a gente construiu no projeto de hoje. E eu tô com essa fruta aqui, Light, tá ligado? Que um amigo meu acabou me dropando, tá ligado, mano? Então, cara, a gente já tá bem nesse jogo. Já dá pra informar tranquilão, tá ligado? Agora, vamos testar, mano, o estilo de combate aqui desse jogo. Vamos selecionar aqui a missão de 1.040 mesmo pra poder matar esses carinhas daqui. E beleza, só de passar, rapaziada, eles não vêm atrás de mim, mano. Eles só vêm atrás de a gente se a gente bater neles, tá ligado? Então, eu posso fazer o seguinte, mano. Eu posso bater em cada um aqui. E agora, deixa eu ver se tá funcionando o efeito logueia, cara. Tá funcionando o efeito logueia, cara. Beleza, pelo que eu entendi, rapaziada, o efeito logueia aqui funciona bem parecido com o box fruits, né? Que a gente tem que ter, basicamente, aí, uma certa quantidade de level, digamos assim, acima do NPC, tá ligado? No caso, eu acho que pra boss, mano, não funciona de nenhuma forma, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Porque se eu funcionar GG, tá ligado? Então, level 91 aqui, o boss é nível 60, 30 levels acima do boss. Deixa eu ver se funciona com o boss. Calma lá. Ok, não funciona com o boss. Quase morri, inclusive. Beleza, mano. Já tô vendo que o bagulho aqui não funciona com o boss. Mas dá pra gente derrotar o boss aqui tranquilo, porque... Olha meus stats. Eu tô com, simplesmente, todos os pontos possíveis aqui em frutas, tá ligado? Mas, beleza, mano. Bom, já que vocês já viram aqui como é que funciona o estilo de combate e tudo mais, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na primeira ilha, rapaziada. Roletar aqui uma frutinha. Porque a gente tá com as gemas ali, né? Então, acho que dá pra gente roletar uma frutinha. E ficar bem suavão aqui, cara. Inclusive, eu não sei como é que eu faço pra tomar um bot. Deixa eu falar com esse cara daqui. Aparentemente, sim, cara. A gente tem um de graça aqui, né? Eu vou comprar esse de graça, mano. Eu compro o galeão. Não, o galeão é 5 mil, mano. Eu não vou gastar 5 mil nada, cara. Dinheiro nesse jogo aqui tá escasso, filho. Vamos comprar esse daqui mesmo, porque esse daqui já tá bom já, tá ligado? É pra cá que vai. É pra cá mesmo. Agora, eis a questão. Pra qual direção que a gente tem que ir, mano? Bom, já que a gente tá aqui na ilha de nível 40, eu acho... Eu teria que ir reto pra algum local. Acho que é aqui pra frente mesmo, hein, mano. Acho que é aqui mesmo, tá ligado? Muito provavelmente. Vamos roletar uma fruta e vamos ver aí o que é que vem, tá ligado? As proporções do jogo são essas aqui, né, mano? Como vocês estão vendo. A gente tem esse tema de parry. Temos aqui também esse tema de code. Temos aqui esse tema de creus, que eu não sei nem se tá funcionando. Mas beleza. Temos aqui o bagulhete de trade. Temos aqui a lojinha, né? Com diversas gamepads aqui. WXP e etc, tá ligado? Nada demais. Inclusive, aqui nesse jogo já tem o Luffy Gear 4, tá ligado? Ou seja, a gente consegue tá pegando aí. Entretanto, mano, é complicadinho pra caramba de pegar, tá ligado? Tem como a gente pegar pro Robux, que é só a gente literalmente comprar e acabou, né? A gente já vai tá com o Gear 4. Item como a gente também conseguir, tá ligado? Só que pra conseguir, se você encontrar, mano... É um trampo, é um trampo, tá ligado? É um trabalhinho, é um trabalhinho. Mas enfim, tamo aqui na primeira ilha. Pelo que eu tô vendo aqui, mudou alguma coisa, mano? Eu não me lembro... Meu Deus, vamos lá. Ok, calma. Eu não me lembro de ter isso aqui, cara. The Forge, mano. Deixa eu dar uma olhada pra eu ver o que é isso aqui. Legendário Blacksmith. Eu quero em craftagem da Luffy. Ok. Aparentemente, a gente vai começar a craftar itens lendários aí, né? Mas a gente tem que ter os materiais ali. Eu não sei exatamente quais são os materiais. Ah, beleza. Tem uma missãozinha aqui, meio que de coletar abóbora ali. Aqui na frente não tem nada de mais. Só moletar fruta, né, mano? É, acho que não tem nada de mais por aqui, não. A gente tem essa paradinha aqui, é ficar que eu não recomendo, tá ligado? E, bom, acho que é só isso, cara. Tem essa paradinha aqui entre os status. E eu acho que, bom, na primeira ilha é só isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos roletar aqui a nossa fruta. E vamos ver aqui o que a gente pega, tá ligado? Pra roletar é só a gente conversar com essa paradinha aqui. E tem dois métodos da gente estar roletando, tá ligado, cara? Na verdade, tem três, mano. Com dinheiro, com gemas ou com robux, tá ligado? Essas são as variedades das frutas, tá ligado? Porque tem como a gente comprar também permanente, mano. Só aqui, né? Aquelas coisas, né? Não compensa não, né? Tem como a gente comprar aqui também, ó. Interessante. Tem como comprar, é, entre aspas, permanente com dinheiro normal, né? Não é permanente na real, né, mano? Interessante, interessante, ó. Futo do Magnetic. Pelo que eu descer aqui é da atualização do jogo. Tá a hora, hein, mano? Falar pra vocês. Extremou, cara. O que é que tem um ponto? Isso aqui é 5 milhões, cara. E eu acho que isso aqui é 5 milhões, hein, mano? Muito provavelmente, cara. 99 mil. É isso mesmo. Daria pra gente comprar um Spike ali, tá ligado? Mas beleza. Vamos vir aqui e vamos roletar pra ver o que vem. Vamos roletar aqui com gemas, né? Que eu não quero gastar minha grana. Eu tô guardando pra gente poder pegar aí algum haki. Não sei se tem todos os 3 tipos no jogo, mas provavelmente sim. E passou por umas 2, 3 dragons. Mas a gente acabou com isso aqui, mano. Que eu acho que é a bomb. É, realmente. Acabou com a bomb. Eu não quero isso aqui, mano. Eu realmente não quero isso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dropar aqui. E é isso. Vamos pra próxima ele aqui agora, mano. Tem como a gente ligar isso aqui também. Pra gente saber qual ele que a gente tem que ir, ó. Tem que ir lá pra frente. Beleza, vambora. Inclusive, mano. Falar pra vocês que a Light desse jogo eu achei bem paia, cara. Pelo fato dela não ter o bagulho de volta, tá ligado? Ela literalmente tem aqui apenas um teleporte, tá ligado? Se liga só. Ela só tem esse teleportezinho aqui. Que é bem, bem a minha boca, tá ligado? Inclusive, rapaziada. Dependendo da fruta que a gente tiver. O íconezinho aqui da esquerda embaixo vai tá mudando, tá ligado? Mas beleza, né, mano. Inclusive, a gente também gasta estamina aqui. Pra poder utilizar ambos os ataques, né, mano. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, porque é uma parada, mano. Ahn, status. Eu acho que eu vou ter que aumentar aqui. Alguma coisinha pra aumentar a minha estamina. Porque não tá aumentando. Ou talvez seja defesa, mano. Será que é combate, tá ligado? Provavelmente deve ser defesa, talvez. Na verdade, deve ser combate, mano. Estamina deve ser combate. Se for pick blocks freeze, estamina é combate, tá ligado? Mas beleza, chegamos aqui na próxima ali que a gente vai ter que upar. E já tem um cara com uma baita de uma âmcora aqui, tá ligado? Beleza, vamos falar com ele aqui. Level 90, que é quest. Accept. Ok, vamos ficar aqui, rapaziada. Aí a gente pegar a próxima quest, que é level 120. Pra gente poder derrotar aqui o boss, tá ligado? Basicamente isso. Será que eu já tenho efeito log aqui já, mano? Eu acho que não, hein? Vou pra vocês que eu acho que não. Ó, já saimei os cintos aqui. Ok, vamos fazer os 20. Vamos esperar ele juntar mais um pouquinho. Daí a gente dá um dash aqui, ó. E toma. Quero nem saber, parceiro. Matamos geral. Up aqui. Dois levels, eu acho. Três levels, muito provavelmente. GG. Deixa eu vir aqui de novo já pegar a quest. Bom, é isso. Vamos defalar assim até o 120 pra gente poder derrotar aí o boss depois, tá ligado? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidão. Se eu não me engano, eu tô com um acessório aqui, né, mano? Acessories. Realmente, tem um 2, na verdade, cara. Eu tenho que dar mais 100 de vida e o outro que dá mais 20 de estamina. Peraí, assim, eu vou manter com esse que a gente tá aqui, meu amor. Fica dando mais vida, porque vai pra gente sofrer uns damagezinhos aí, tá ligado? Aí a gente já consegue tankar um pouco mais as paradas. Eu não sei se tem efeito log, mas eu acho que eu não. É, realmente, eu não tenho efeito log não, cara. Então, a gente precisa ser, pelo menos aí, eu acho que uns 15, 20 levels acima do level da quest pra poder ter efeito log, né? Eu tô no level, sei lá, 96 e ainda nada, né, mano? Depois a gente vai fazer um teste aqui, né, pra ver qual level que a gente tem que tá pra poder ter efeito log, ó. Mas, enfim, vamos formar aqui, mano. E tá lá, rapaziada. Level 120, tá ligado? Agora a gente já consegue vir nesse carinha daqui e pegar a quest do level 120 pra derrotar aqui esse boss. Pelo que eu fiquei sabendo, aparentemente, esse boss, rapaziada. Dropa essa espadinha daqui, tá ligado? Inclusive, é o Arlong, mano, isso aqui. É, é realmente o Arlong. A modelagenzinha dele tá bem bonita, mano. Só eu não curti muito o cabelo, tá ligado? Mas tá bem, bem parecido mesmo aí com o do anime, né, mano? Então, suave. Acho que a gente vai ter que fazer só derrotar o Arlong. E o que que é isso aqui, amigos? O que que é isso, mano? O que é isso aqui, mano? Sigcrapidilus, sei lá, mano. Secret 10% de instante de obter Sharkblade. Ah, 10% de chance, cara. Ok. Ele perguntou se eu queria saber um segredo, né? Se tem 10% de chance de ganhar espada. Então, beleza, cara. 10%. Vamos ver se 10% tá valendo alguma coisa aí ou não, tá ligado? Será que a gente falou de primeira, mano? Eu suponho que não, amigos. Eu realmente suponho que não. Acabei de errar aqui, inclusive, o ataquezinho. Eu queria atacar aqui, cara. E é, ele não me mata não, hein, mano? Falar pra vocês, cara. Ó, toma, parceiro. Toma, mano. Derrotei. E não ganhamos, tá ligado? Mas eu peguei aqui uns 3 levels. Deixa eu ver se ele tá funcionando no efeito logueia. Já tá, mano. No 123. Talvez, rapaziada. O efeito logueia funciona da seguinte forma, mano. Tipo, a gente vai aqui pra ele no nível 90. Daí no 120, eu acho que o efeito logueia já tava funcionando muito provavelmente, tá ligado? Então, suave, mano. Em relação aos bosses, meio que literalmente só não funciona, tá ligado? Apenas não funciona. Porque, afinal de contas, são bosses, tá ligado? Então, teoricamente, eles têm que saber utilizar aqui. Tá beleza, né, cara? Vambora aqui. Agora é só ficar derrotando o Arlong pra ver se ele me dropa aqui a espada, cara. Sou só daquilo que ele dropa essa espada, mano. Quero nem saber, tá ligado? Vambora. Rapaziada. Última tentativa de derrotar esse boss. Porque eu já peguei o level 160. Cara, eu tô no level 162. E ele simplesmente não dropou o bagulhete, tá ligado? Ele não dropou aqui a espada. Eu vou derrotar aqui mais duas vezes, mano. Mais duas. Se ele não dropar, cara, suave. Tamo de boa, tá ligado? Tamo de boa. A gente tenta pegar isso aí em off. Porque, meu amigo do céu, falar pra vocês, a gente tá aqui faz um tempinho, mano. E nada de espada, cara. Qual foi, mano? Não vai me dropar não, tá ligado? 10% de chance, cara. Mas tem algo errado aí, velho. Tem algo errado aí, ó. Achei que ele tinha dropado agora mais nada também, mano. Beleza, né? E vamos só colocar nossos status aqui em fruta, tá ligado? Quanto mais status em fruta, mais fácil fica pra gente dar o level 165, tá ligado? Beleza, mano. Vamos aí até o level 165, né? Pra ver se esse cara me dropou ou não aqui. A espadinha, tá ligado? Velho que eu nem vou usar, mano. Não dropou. Acabei morrendo, inclusive, cara. É, level 165 e realmente não dropou, rapaziada. Mas, enfim, mano. Bom, esse é o vídeo. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. Valeu. Falou-se.